Felicidade. Como atingir felicidade em tempos difíceis? Cada um tem sua forma para a felicidade, mas o fato é que as pessoas no máximo alcançam momentos felizes. Como ter uma felicidade plena e satisfatória? Se você quer saber mais sobre isso, acompanha esse vídeo comigo até o final, que é sobre isso que vou falar hoje. Se você não me conhece, é muito prazer. Eu sou Priscila Brescinde, sou escritora, palestrante e estou aqui no YouTube. Num desafio de 365 dias, onde todos os dias eu faço um vídeo novo para compartilhar o meu diário do meu desenvolvimento pessoal. Aqui eu faço resenhas de filmes, resenhas de livros, várias reflexões. Tenho trazido também algumas coisas que eu tenho aprendido no meu curso de psicanálise. E neste momento eu estou respondendo a perguntas ou a sugestões que me deixaram aqui no YouTube, nos comentários ou no Instagram. Então, alguns dias atrás eu fiz um vídeo pedindo sugestões para que eu terminasse meu desafio 365. E aí deixaram muitas, muitas sugestões. Então, hoje eu venho atender a sugestão da Denise Artesan. E a Denise comentou lá. Pri, nós estamos passando por uma época muito difícil. Fala um pouco sobre essa época e principalmente fala como que a gente consegue ser feliz na pandemia. E aí Denise, eu achei bem pertinente a sua resposta porque a busca da felicidade é algo que a gente está buscando continuamente. E quando a gente está passando por uma situação diferente, que nós estamos passando agora. Uma situação difícil em que a maioria das pessoas estão preocupadas com medo. É comum que a gente se questione como conseguir ser feliz apesar disso. E aí eu acho que essa é uma pergunta que a gente se faz em alguns momentos, né? Principalmente em algum momento que algum familiar está doente, algum familiar veio adoecer. Ou no momento de dificuldade financeira, no momento de ter perdido o emprego. Então, eu acho que a maioria das pessoas estão se questionando a isso. Ou já se questionaram por algum momento. E isso é uma questão profunda e ao mesmo tempo simples. Vou te questionar exatamente onde está o seu foco. Não sei se você já ouviu a expressão bíblica que diz, né? Que os cristãos eles devem estar no mundo, mas não ser no mundo. Mas não ser do mundo. E como que isso é possível, né? A gente está no mundo, está aqui vivendo. E não ser dele, não ser contaminado com as coisas que acontecem. Então, se você prestar bem atenção, é a mesma pergunta, né? Como é que eu consigo ser feliz, embora esteja acontecendo tantos problemas, embora o mundo esteja desabando? E aí, de novo a minha pergunta, né? Onde será que está o seu foco? A questão que nós estamos passando hoje, consciente ou inconsciente, ela foi solicitada pela humanidade. Então, pense, as pessoas estavam pedindo mais tempo para ficar em casa. Estavam pedindo para ter um mundo melhor, um mundo que as pessoas se ajudassem mais, um mundo que as pessoas pudessem ser mais colaborativas umas com as outras, que elas se importassem mais com as pessoas. E se você prestar bem atenção, o que está acontecendo, está levando para esses questionamentos e para essa situação para ser resolvido. Claro, a gente só vai conseguir ver isso se a gente estiver com foco no positivo. Então, se a gente estiver com foco no positivo, a gente vai pensar, poxa, eu queria mais tempo para ficar em casa. Então, agora, neste momento, ou você está desempregada, ou você está trabalhando home officer, ou você está trabalhando fora em algum trabalho que é essencial para estar fora, mas com um horário reduzido. Então, de qualquer forma, você tem mais tempo para ficar em casa. Então, se você pedia por esse tempo, o que você está fazendo com esse tempo agora? Será que você está utilizando para saber aumentar o seu autoconhecimento? Para saber exatamente o que você gosta, o que te motiva, o que te deixa feliz, o que te deixa animado, motivado? Porque a maioria das pessoas, elas querem muito a felicidade, mas não sabem nem o que é exatamente ser feliz. Não sabem nem exatamente como agiria uma pessoa feliz. E eu digo que é possível sim, a gente ser feliz sempre. Claro que vai ter momentos de muita dificuldade, como o momento atual, que a gente vai ter que usar o nosso silêncio, usar a nossa criatividade para arrumar formas novas de conseguir trabalhar, formas novas de conseguir lidar com esses desafios. Mas se a gente está no foco, no positivo, a gente consegue ser feliz apesar disso, porque a gente vai ver, poxa, eu estou passando por esse momento muito difícil, muito desafiador, mas o que eu posso aprender com isso? Então, está aumentando o conhecimento, isso traz felicidade também. Também é perceber as coisas que melhoraram com essa situação da pandemia. Então, se você prestar atenção, não sei, aí na sua cidade, no seu bairro, né? Mas aqui na minha cidade, especificamente no meu bairro, a velocidade da internet era tudo muito baixa. Tanto é que eu mesma tinha 5 megas apenas de internet. E ele me servia. E depois que começou essa pandemia, não tem mais essa velocidade para eu adquirir, né? Se eu quisesse comprar uma internet nova hoje, não teria mais essa velocidade. Agora é a partir de 50. Então, a velocidade aumentou de coisas que não tinha aqui. Aí que só tinha 5, 10 e 20, se eu não me engano. E agora tem a partir de 50. Então, isso já mudou, já melhorou. Outras coisas, outra coisa que também melhorou. Aqui não funcionava a entrega de supermercado. A entrega, quando você comprava online, né? E pedia para entregar. Não funcionava, porque o supermercado, ele tinha um... O site dele não era o site do supermercado. Era um site do mercado online. Então, vários mercados entravam naquele site. E aí, às vezes, você fazia a compra. Quando você chegava lá no final, quando você ia fechar o carrinho, aí pedia te dizer que aquilo que você comprou não tinha mais. Porque os mercados continuavam vendendo. E aí, no final do carrinho, não tinha mais aquela mercadoria. Então, era algo que era muito difícil. E agora, por causa dessa situação, realmente melhorou bastante. Não vou dizer que já está o ideal, né? Está tão fácil como comprar uma roupa. Mas ele já melhorou muito. Então, as chances de ter... A maioria das coisas não ter ali quando fechar o carrinho, já diminuiu bastante. Então, algumas das coisas estão melhorando. Outra coisa também que eu vejo, né? Os meus filhos, eles não estão mais indo para a escola todos os dias. Eles estão na escola online. Então, eu tenho a oportunidade de saber o que meus filhos estão estudando. De saber a conversa que está tendo ali na escola. Porque a questão do ambiente escolar não é só o da professora, né? Em si, o que ela está ensinando. Mas também dos outros alunos, né? Se os outros alunos estão com foco lá no videogame, né? Que é o que mais tem hoje, né? No videogame, num tênis de marca. Eles acabam por influenciar os meus filhos também. Então, se meus filhos estão longe desse ambiente, eles pelo menos já estão longe dessa influência dos amiguinhos. E também a parte da professora. Eu sei exatamente o que ela está ensinando. Se ela estiver ensinando alguma coisa que eu acho que não é o ideal que meus filhos aprendam, eu posso questionar a professora antes de passar a lição para eles. Então, olha quanta coisa, quantas oportunidades está aparecendo com essa situação atual. E isso eu estou falando em coisas pequenas, em coisas que eu estou vendo aqui na minha casa. Mas muitas pessoas estão se tornando milionárias. Muitas empresas estão se tornando milionárias. Imagina a empresa que vende álcool gel ou a empresa que vende máscara, né? Ela tem a oportunidade de se tornar milionária. E ela não usou de má fé, né? Na hora que aconteceu, ela começou a vender isso. Provavelmente ela já vendia e ela começou a vender um número muito maior e tem a oportunidade de se tornar milionária. Então, muitas oportunidades, né? De pequeno, de grande, de médio, forte estão aparecendo. Então, é a questão do foco no positivo. Há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, uns quatro ou cinco anos atrás, eu trabalhava num call center. E era um call center bem pequeno. Então, dava para eu conversar com todos os operadores dali, né? E aí teve um sábado, eu trabalhava de sábado também. Teve um sábado que duas operadoras estavam conversando e falavam assim, poxa vida, eu não aguento mais vir para cá no final de semana, porque é muito difícil com ônibus, com metrô, enfim, é muito difícil. Então, seria tão bom, né? Se acontecesse alguma coisa que a gente tivesse que ficar em casa, né? Se acontecesse de acabar a luz, acabar o telefone, não sei, qualquer coisa que nos fizesse ficar em casa. Então, elas já estavam pedindo por isso. Claro, né? Que ela não imaginou toda essa repercussão. E claro que não foi só por causa do pensamento dela. Mas o nosso pensamento coletivo pedia para que a gente tivesse mais tempo de ficar em casa. Então, esse momento chegou. Basta é aproveitar ele. É ter foco no positivo do que ter foco no negativo. Então, claro, se a gente está lá na televisão, vendo as últimas notícias, está lá na internet, né? Vendo as últimas desgraças, ver quanto o número de mortos aumentou, é claro que a gente vai ficar desesperado. É claro que a gente não consegue ficar feliz. Mas se a gente tiver foco no positivo, aí sim a gente vai começar a ver coisas que estão divergente das que são anunciadas na TV, no rádio, etc. Como, por exemplo, né? Na minha cidade, a minha cidade só tem 91 mil habitantes, né? Atualmente. Então, eu moro numa cidade relativamente pequena. Tem um bairro, que eu não sei dizer se é o bairro mais populoso, mas tem um bairro aqui que ele tem cerca de 25 mil pessoas. Nas notícias do jornal local, disse que 2.400 pessoas morreram nesse bairro por conta dessa situação atual que está acontecendo. E aí eu falei assim, poxa vida, 2.400? Nossa, mas são quase... E mais de 10% da população do bairro... Poxa, o povo deve estar desesperado. Sem falar que os hospitais nesse bairro não só tem um, né? Então, os hospitais, os UPAs da vida devem estar muito lotados, devem estar muito cheios aos arredores, porque o próprio bairro não me ia dar conta, né? E aí eu comecei a passar na frente do centro, né? Não nesse bairro especificamente, mas no centro. E no centro da minha cidade tem uma entrada para esse bairro. E aí você passando na rua mesmo de carro, dá para você ver mais ou menos o clima do bairro. Eu vi um monte de criança brincando. Não tinha nenhuma pessoa chorando, preocupada, desesperada. Então, provavelmente, a informação que estava tendo desse bairro aí era enganosa. Se eu simplesmente me focasse nisso, falava, poxa vida, né? Quase 10, mais de 10% da população da minha cidade está morrendo, eu ia ficar desesperada. Agora, se eu for... Não, eu estou vendo um monte de criança brincando. Eu realmente estou vendo que nos grupos de escola não tem nenhuma notícia que isso está acontecendo. Na minha vizinhança não tem uma notícia. Então, eu vou me focar no positivo. Claro que eu vou ser uma pessoa inteligente, né? Uma pessoa que prevê as coisas. Então, claro que eu vou lavar a mão muito mais vezes. Claro que eu vou utilizar o álcool gel sim. Claro que eu vou usar as medidas de segurança. Mas não usar o foco no medo, o foco no negativo. Se eu tenho um foco no positivo, as chances de eu ser feliz são muito maiores. Então, a questão é, né? Como ser feliz em tempos difíceis? A primeira coisa é você se automotivar, você se conhecer, você saber exatamente o que te faz feliz. E aí, nisso que te faz feliz, você focar nisso. E não o que a maioria diz que é felicidade, né? Se você perguntar para muitas pessoas o que é felicidade, talvez muitas pessoas dirão, ah, é ter muito dinheiro, é ter muitos carros, é ter uma casa enorme de, sei lá, de 3 mil metros quadrados. Mas talvez para uma pessoa, a felicidade é justamente passar mais tempo com os filhos. Então, use um parâmetro individual para avaliar se você está sendo feliz ou não do que esse parâmetro aí da maioria. Até porque a maioria é uma coisa, assim, muito subjetiva, né? Se você tira pela maioria do que você está vendo nas redes sociais, do que você está vendo nas notícias, nem sempre condiz com a realidade. Então, Denise, eu vim trazer esses pontos aí importantes, porque realmente, se a gente tem o foco no positivo, as coisas, elas tendem a se tornar cada vez melhores, né? E se a gente simplesmente está ali com medo, preocupado e acompanhando as notícias, com foco só no negativo, então é o que vai vir para a gente, as coisas negativas. Então, se você gostou desse vídeo, já compartilha aí com seus amigos, para animá-los, para que eles mudem o foco aí para coisas melhores. Deixe seu comentário com uma outra sugestão de vídeo. Se você é novo no meu canal, não sabe que desafio é esse dos meus 365, tem uma playlist com esse nome, Desafio 365. Lá tem todos os meus vídeos anteriores. E também tem playlists individuais, né? Só daquelas que eu falei sobre as reflexões, só daquelas que eu fiz resenhas de livros, só daquelas que eu fiz resenhas de séries ou de filmes, né? Então, aproveita esse tempo aí para ver esses filmes também. Te convido para me acompanhar nas redes sociais, principalmente no meu canal do Telegram. Lá eu não compartilho só sobre os meus vídeos, mas também áudios, PDFs e outras coisas que eu não consigo compartilhar aqui. Agradeço imensamente por você ter me ouvido até aqui e tudo de bom para você. E até o próximo vídeo.